13 minutos Fala aí galera, eu sou o Elton Rodrigues da Silva Mais um vídeo para o canal Vamos gravar a tag Uma letra e uma música E uma não! Uma música! Uma letra e uma música Isso aí, vamos lá para o vídeo O que você quer? O que rapaz? Vai sentar? Senta aí Senta aí cara Bota aí a letra aí cara Primeira letra é a letra N N E N Noite feliz Noite de amor Puxa essa lá do barulho Eu ia falar uma coisa que eu ia começar quieta Eu ia falar uma coisa que eu ia falar um pouco da letra E não tem que falar um pouco da letra Eu ia falar uma coisa que eu ia falar uma coisa que eu ia falar uma coisa que eu ia falar pra você Ela tá nesse jogo também? Eu tô falando não. É... Andressa. Andressa não. É... Eu navegarei com o E. Não. Não navegarei com o E. Tem ele também. Eu. Eu. Caraca, irmão. Já foi, tá bem? Foi, pode. Gente, eu gostei desse vídeo. Deixa na sala muito grande. Vai, próxima letra. Só o Elis. Quem tiver... Quem tiver menos conto... Vai fazer um olhinho de vinho. Vigia, rapaz. Tem vinho aqui em casa não, gente. É tudo crente. Vigia. Próximo letra. D. D. Digno de honra. Deu de fogo, né? Deu de fogo. Deus proverá. Deus prover no fogo. Que música é essa? Deus prover. Deus prover. Deus prover. Deus prover. Deus prover. Sacrificio. É que o Elis é regente dos jovens. Ele só sabe regente. Ele só sabe regente. Ele só sabe regente. Ele só sabe regente. Ele só sabe. Sai fora, cara. Vigia de fogo. Sai ficou feita. Você também. Próxima letra. O que é dois pra mim? Porque você já acertou dois. Não é conta... Ah, é conta dos erros, né? Ah, mas agora ele tá marcando quantos acertos desse. Vai. O Espírito de Deus está aqui. Qual o letra? Ele tá marcando e não tira a bagunça não, gente. Tô começando a falar uns coisos, né, ué? Qual o letra? Ó. O Espírito de Deus está aqui. Ô, 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 ô Não é! Foi assim que você fez! Foi assim que você fez! Não, mas a música começa assim... Mas foi assim para tudo, não é? Foi assim que você fez! Você usou ouro! Foi assim que você fez! Então não vale ponto para nenhum dos dois! Foi assim que você fez! Ou vale ponto para os dois ou para nenhum dos dois! Dois dívidos É verdade! É isso que não! É isso! Não vem que não tem! Olharei para o alto Olha para mim Senhor Foi? Eu já falei a minha mesmo? Eu também! Outra, meu filho! Próximo! Aqui também! Até agora! 3 a 2 a 2! Essa aqui... Ah, está aí! I... Yeshuah! Yeshuah! Como é? Deixa eu lembrar como é a melodia que eu não lembro! Hello-in! A-j-dai! A-da-nai! E-o-n! A-a-a-a! Aquele Yeshu profeta lá, pô! Como é que é a unha sua lá? É, ontem é a chuva, não é verdade? Entrou alguém lá? Não tô dando esse cara falando, entrou alguém lá? Porque a gente tá com live no Facebook ao mesmo tempo. E o William Faria Martins. Fala, beleza? Salve aí no vídeo. Mais outra. M. M de Matheus. Minha fé... Minha trajetória... É marcada por aqui... Tá ligado? Uma folha fé... Mas eu... Cadê? Eu... Pô, você não vai me derrubar, né? Te perturbando... Do filme de... Bota. Bota aí daqui. Próximo. 5 a 4 a 4. Vai! Já foi, já foi... Já foi, já foi... Cá... 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 Pula. Pula? Isso aí é muito difícil. Não tem cabeça pra isso não. C. Coisa... Coisa linda, chocolate com pimenta. É nóis. Eu só não lembro o resto da música. Coisa linda de Deus. Coisa linda de Deus. É isso que eu tô falando não. É a música lá, acho que é do Melinho. Coisa linda. Coisa nova. Pô, Dave, tem, cara. Pô, eu já falei? Já falei? Fala o quê? Que música é essa aí? Fala aí, pô. Nem sei que música é essa aí, mas... Seis a cinco a cinco. Pô, tá muito fácil isso aí. Bota duas. Bota duas letras aí. Só que aí, o que acontece? Tem que ter... Tem que ser uma seguida da outra. Entendeu? Uma seguida da outra não tem. Por exemplo, se dá A, B. Aí tem que ser abraço. Entendeu? Porque tem o A e o B seguido. Entendeu? D, cara. D, cara. D, cara. D, cara. D, cara. D, cara. É Burger King. Paga nós. Jefferson Ster. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Salve meu vídeo aí. Que M. Como? Que M. Que ele cresça... Não, mas cadê o M? Que eu diminua. Não, não, mas é... Que eu diminua. Não, mas é seguido. Será que você é surdo? Na mesma palavra. Para. Aí você... Ué. Então é, pode ser assim mesmo. Se não for na mesma hora. Ué. A gente tem mais 5 minutos. Ah. Ei, 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 ei. Ih, ei, 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 ei. Ih, ei, 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 ei. Eu moro tanto pra fazer merda. Estevão Justino. Boa tarde. Fala aí, Estevão. Beleza? Caramba, onde que eu vou? Pô, sei não. Vai pra próxima aí já, rei. Eu também já rei. Marca pra prova aí. Marca pra prova aí. Tu vai ter certeza. Sete a cinco a cinco. Boa tarde. Duas ainda? É. Olha. Que L? NL. Quê? N... L. NL? Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei. A boca. Vamos falar caneta, se eu vou ouvir. Cadê o L? Calar. Calar. Sobbo. Tão burro. Pô, tem outra ideia de ouvir. Nossa... Sabe? Já tempou. Uma música. Já foi. Como é que coloca as letras? NL, né? Já foi daqui. Caraca. Aquele que está feliz. Aquele que está feliz estava na cabeça. O que uma? Vocês não têm capacidade? Vou botar uma só. Vai. Essa. Sublime Se o sol se pôr e Santo Espírito Tem essa melodia. Tem a melodia, mas tem o Santo Espírito. Santo Espírito És bem-vindo aqui Falou já? E o seu? Eu já falei. O seu sol se pôr. Cinco a cinco. Cinco não. Cinco não. Seis a... Cinco a oito. Oito a cinco. Ele fez dez já, velho. Dois minutos. Aí a droga é lá. Hein? Da... Dadazinha Brito. Maladarinha. Boa tarde. Boa noite. Qual? Boas noites. A nova do... Já foi, já. Já foi, já. Já foi, já foi. Noite. Já foi. E... A igreja vem... Não, é a igreja vem. Já é diferente. História nova está realizando a tua vida. Só quem tem... Só quem tem raiz. Dadazinha. Maie... Maire... Nossa, mano. Maire L. Maire L. É isso? Meire L. Meire L. Tá faltando um óculos na minha vida, Jesus. Patrick Costa. Boa noite. Boa noite aí pra galera que entrou agora. Só tem raiz. Um minuto. Um minuto. Menos de um minuto. Vai. 20 segundos. Tá fechado. Tá fechado. Já foi. Já foi, filho. Vai, olha. Encerra o vídeo. Já, ó. 10 segundos. 10 segundos. Vai. Vai fechar o vídeo. Encerra o vídeo, cara. Vai acabar o tempo. Esse foi o vídeo. Vou deixar na descrição aí o canal da turma. Deixa o like e se inscreve no nosso canal pra fortalecer cada dia mais, valeu? Liga na descrição do grupo do WhatsApp do canal aí, da rapaziada aí, Instagram. É, dá uma força pra nós, se inscreve, deixa o like e comenta no canal.